A Casa das Rosas, museu dedicado à literatura localizada em São Paulo, vai passar por um processo de reforma e restauro. As obras começam amanhã e vão incluir a recuperação das características originais do prédio. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o diretor da rede Museus Casa Literários de São Paulo, Marcelo Tapia. Boa noite pra você, Marcelo. Boa noite, Lene. Marcelo, vou começar te fazendo uma provocação, te contando um verso. Nasce, morre, nasce, do Haroldo de Campos. Qual é o contexto com relação ao restauro tão importante da Casa das Rosas? Perfeito. Nós, inclusive, estamos utilizando esse verso do poema concreto do Haroldo de Campos, que dá nome ao espaço da Casa das Rosas, espaço de poesia e literatura, do Haroldo de Campos, porque ele evoca exatamente esse ciclo de morrer e renascer constantemente. Então, ele representa a nossa programação nessa fase de restauro da Casa das Rosas, que procura restaurar as características originais do imóvel, recuperar aspectos dele, e, ao mesmo tempo, favorecer a presença das pessoas, o atendimento dos visitantes e a funcionalidade do museu. Representa, portanto, algo importante para a preservação desse patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São Paulo, emblemático na Avenida Paulista. Com certeza. A começar também pelo Jardim, logo a entrada nos traz aquela sensação de estar entrando num pedaço da história literária, principalmente. Gostaria que você explicasse um pouco mais, para quem não é de São Paulo, por exemplo, também, que não conhece muito, a funcionalidade e importância cultural da Casa das Rosas, Marcelo. Sim. A casa, a construção dela terminou em 1935. Foi projetada pelo arquiteto importante na história de São Paulo, que é algo como um oásis, um espaço que permanece na Avenida Paulista, esse projeto de Ramos de Azevedo, um testemunho de uma outra época da Avenida. A Avenida era feita de casarões da elite paulistana, com barões do café, imigrantes que estavam ali instalados nesse local mais elevado da cidade. E a casa é uma das poucas que permanecem na Avenida, como testemunhos desse tempo, de outro tempo da Avenida. Portanto, ela representa as transformações urbanas, culturais e também artísticas da cidade, já que ali é um espaço no qual nós desenvolvemos atividades voltadas para a história literária das artes, o presente e o futuro das artes no nosso país. Esse espaço externo, que é o Jardim, é um espaço muito acolhedor. Ela se chama Casa das Rosas exatamente porque é um jardim em que há roseiras, sempre muito bonitas, viçosas. E ali temos esse espaço em que desenvolveremos atividades durante essa fase de restauro. Nós continuaremos com atividades presenciais no jardim, ao lado do café, que é tão frequentado ali na Paulista, dentro do jardim. E também continuaremos com as nossas atividades online, que são intensas. Justamente sobre isso que eu ia te perguntar, porque é um importante patrimônio cultural da cidade, como você conseguiu explicar muito bem para quem nos assiste. Agora, desafios perante a pandemia e também com essa retomada do setor de cultura, eventos, enfim. Quais foram os enfrentados e quais serão, segundo a sua visão? Olha, os desafios foram grandes, não é? Porque nós fazíamos todas as atividades presenciais, recebíamos visitantes cotidianamente. A Casa das Rosas chegou a ser, em 2019, portanto antes da pandemia, um dos dez museus mais visitados do Brasil, segundo o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus. Então, é algo que, como a todos, nos pegou de surpresa, esta necessidade de fechamento temporário da casa e, portanto, de transferência das atividades que eram presenciais para o meio virtual. Nós nos adaptamos rapidamente e passamos a desenvolver todas as atividades pelo meio virtual. Esse desafio prossegue, mas, ao mesmo tempo em que foi um enfrentamento de uma situação, esse enfrentamento resultou muito bem. Então, com esse processo de atividades à distância, aumentou muito o número de participantes das nossas atividades culturais. E, portanto, gerou um alcance também muito maior. Hoje, nós temos participantes de todo o país, não só do estado de São Paulo, mas de todo o país. Assim sendo, o grande desafio que persiste é exatamente prosseguir com as atividades, ao mesmo tempo presenciais e também transmitidas, para que nós mantenhamos este alcance que as atividades apenas restritas a um espaço não permitem. É bacana saber das atividades que são desenvolvidas, a começar pelo núcleo educativo e também pelo centro de apoio ao escritor, não é? É você trazer ali à tona aquele espírito de quem é apaixonado pela escrita, pela leitura, enfim. Isso mesmo. Nós temos uma programação geral voltada à literatura, poesia e artes, e temos esse centro de apoio aos escritores, que é um centro que desenvolve um programa anual, que é o curso livre de preparação ao escritor, muito procurado por aqueles que desejam desenvolver o seu trabalho na escrita, se tornar profissional da escrita, publicar o seu livro. Nós damos orientação para isso durante o curso, além das atividades também do Centro de Referência Haroldo de Campos, que promove simpósios e encontros, por vezes internacionais, para discussão da poesia brasileira e, particularmente, da poesia do nosso patrono Haroldo de Campos. A Casa das Rosas é um local para aqueles que gostam de literatura, apreciam literatura de maneira geral, a sua relação com outras artes e também para aqueles que querem viver intensamente esse processo de criar literatura e poesia. Pois é, Marcelo, exposições que estão aí acontecendo. Eu vejo que tem a Coestelário, que fala sobre o Gontígio Flores, eu gostaria também de uma abordagem, meio que para trazer mais o que tem de exposição local, neste momento, na Casa das Rosas. A exposição Coestelário já encerrou, porque a casa se fechou, não é? Era uma exposição dentro da casa, mas nós teremos agora, a partir do dia 20, no Jardim, a exposição Onde Mora a Esperança, com fotos de locais de residência de diversos povos e locais do mundo, incluindo Pernambuco, no Brasil. É um trabalho muito bonito, que deverá ser apreciado no Jardim, promovendo, então, esta ideia da palavra casa como um símbolo, símbolo da moradia, da diversidade, também da desigualdade social, algo que poderá nos envolver emocionalmente, inclusive, porque são belas imagens de diferentes modos de morar no mundo. Também nós faríamos uma exposição no Jardim, outra exposição no Jardim, que se chamará Rearquiteturas da Memória, uma exposição que ficará no pergolado do Jardim, com imagens, falando da história da Avenida Paulista e da própria casa. Será uma maneira de conhecer, então, este percurso da Avenida e da presença desta casa nela. Só para reforçar, então, datas, desde 20 de setembro, então, não são realizadas atividades presenciais por conta do restauro, e esse restauro dura até? Esse restauro deve durar 15 meses. 15 meses, tá. Então, essa espera, a gente vai ficar na expectativa, hein, Marcelo? Para ver o que é que vem por aí, em termos de conseguir ali manter a história viva. A casa renascida, revitalizada, recuperada em seus detalhes, com muita precisão, com muito cuidado, por uma empresa competente. Marcelo Tapia, só para a gente finalizar, só uma mensagem para quem nos assiste com relação à importância não só da Casa das Rosas, mas da cultura, em geral, das artes que nos movem. A cultura é esse espaço em que nós podemos expressar e transmitir por gerações o conhecimento, não é? E uma casa como esta, numa cidade como esta, dentro da rede de museus-casas literários, há outras duas casas, a Casa Guilherme de Almeida e a Casa Mário de Andrade, são pequenos museus que, no entanto, alcançam uma dimensão muito maior, exatamente por cultivar a memória, por promover a cultura, seja a memória da cultura, seja a cultura que está se criando e se desenvolverá no futuro. Marcelo Tapia, é um prazer falar contigo a respeito dessa temática, inclusive vou parabenizá-lo pelo trabalho desenvolvido sempre no meio das artes, hein, Marcelo? Parabéns! Isso, muito obrigado e boa noite a todos aqueles que assistem. Ótima noite, ótima noite!